Estamos de volta com o nosso almanac católico e você sabe, após dois anos sem a participação presencial na Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, os carreiros da cidade de Inhumas, em Goiás, se preparam para sair em comitiva rumo à capital da fé. Tudo é pensado e planejado para atender às necessidades dos mais de 20 devotos de todas as idades que participam dessa bonita peregrinação. Vamos acompanhar. A tradição pede que a preparação comece nas primeiras horas do dia, para que ele seja o mais proveitoso possível nessa preparação dos animais e também dos carreiros que seguem da cidade de Inhumas até Trindade, para a participação da Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Preparar os animais é o primeiro passo de tudo. Eles precisam estar em boas condições e sob bons cuidados para conseguir participar de todo o trajeto. Como serão 15 dias fora de casa, são inúmeros os itens necessários para a estadia. Roupas, colchões, cobertores, produtos de higiene pessoal, comidas de todos os tipos, água potável, gás de cozinha e muito mais. Tudo em grande quantidade, para atender os mais de 20 devotos das mais diversas idades que integram esse grupo de carreiros. E essa é uma tradição que vai passando de geração para geração. E eu estou aqui com o Paulo César, que está aqui organizando tudo para mais uma ida até a cidade de Trindade, para essa Romaria que volta a ser presencial nesse ano de 2022. E primeiramente eu queria saber a respeito dessa tradição, Paulo. Quando é que começou esse trajeto, esse percurso que vocês se reúnem para fazer de Inhumas até a cidade de Trindade? Começou ali por volta de 95, esse ano eu ia completar 27 anos de Romaria, mas nós fomos dois anos sem ir, então ali por volta de 95 mais ou menos. E começou a partir de você mesmo, foi de algum familiar, quem começou essa tradição? Não, até então eu fui, na época eu era convidado, fui convidado, fui acompanhando os carreiros, aí depois de 2005 mais ou menos, aí eu comprei meu boizinho e até hoje, se Deus quiser, o resto da minha vida passar para os meus filhos também. Mas tem mais ou menos uns 15 anos que eu vou de carro de boi, meu mesmo, mas na primeira vez eu ia como acompanhante. O que é que representa para o senhor essa ida com o carro de boi até o Santuário Basílica do Pai Eterno? O que é que representa essa tradição de fé para o senhor especificamente? Uai, para mim é, como se diz, é muito gratificante, eu tenho muita fé no Divino Pai Eterno, eu já recebi muitas bênçãos do Divino Pai Eterno, então para mim é muito gratificante. Foram dois anos de ausência dos carreiros aos pés da Basílica do Pai Eterno em Trindade. A pandemia não possibilitou a realização da Romaria de maneira presencial. Além de ir com os carros de boi, por quase 50 quilômetros, entre Iumas e Trindade, alguns devotos ainda não aproveitam o trajeto para cumprir outros tipos de promessa. Fiz uma promessa para o meu neto, graças a Deus, Deus me deu essa graça, Pai Eterno, aí eu vou chegar lá, subir a rampa e agradecer ao Pai Eterno. Tendo como exemplos familiares mais velhos, crianças também se dispõem a participar da Romaria com os carreiros. Por ser uma tradição que atravessa gerações, a caminhada até a cidade de Trindade vai se tornando cada vez mais especial, seja a pé ou através do carro de boi, que é o caso relatado, retratado nesta matéria especial. E eu estou aqui com uma criança que representa essa mudança de geração de uma fase para outra. Vou até abaixar aqui o Anderson, está com a gente. O Anderson, não é a primeira vez que você está indo para a Trindade, né? Não. Você já foi quantas vezes até lá, você se lembra? Não, não muito, mas foi uns montes, desde quase quando eu nasci. Sempre acompanhando a família? Sim. E conta pra gente, qual que é a parte que você mais gosta dessa caminhada até a cidade de Trindade? Chegar na Trindade. Você reza também, participa das missas? Sim. E chama os amiguinhos pra ir também, eu estou vendo que tem outras crianças aqui, vocês se divertem no caminho? Conta pra gente como é que é. É muito bom ir no caminho, a gente se diverte bastante. Os meus primos me chamam pra trocar os boi com eles, oitão mesmo, e acompanhando minha mãe. Enquanto crescer, vai continuar mantendo essa tradição? Sim. Enfrentando subidas, descidas, asfalto, estradas de chão, poeira, clima seco e muito sol, os carreiros seguem com o destino à Trindade Santa, para colocar em prática este gesto de fé que marca o início da Romaria, que vai muito além dos dez dias, para muitos dos devotos do Pai Eterno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho